E é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, vamos lá pra Carona Drift, na edição 3 galera, vai ser muito top, muito bacana mesmo E galera, eu tô querendo trazer aqui, agora começando mais de noite, só que o carro do Han, tá ligado, dos Velozes Furiosos, cara, tá muito iradão Tá bem no pintura certinho aqui, bem top, mano E vamos ver se a galera simpatiza mais aí, né, a gente tem menos morte com isso daqui, né Porque cara, quem vai querer explodir o carro dos Velozes Furiosos, tá ligado? Tipo, então vamos baseando essa estratégia aí, vamos ver se vai dar certo Já vamos buscar logo a nossa primeira carona aí, pra curtir Pronto, lá tá, tem um carinha lá na frente lá, acho que ele tá pegando o seguro lá com o, não, não, não Seguro não, né, tá liberando, pagando o carro pra poder tirar, né Ih, não, pelo jeito maluco, não, 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 não Deixa eu ver se esse cara também vai Não, 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 não E aí, será que ele vem com a gente, esse cara aí? Ele tá, não, tá, tá circulando aqui Porra, dois caras aqui Nenhum, velho É, eu não vou forçar a barra também, não Senão vai ser ruim demais Aí eu vou acabar Levando o tiro aqui Rui, que eu acabei descaracterizando Sem querer o carro, batendo na dianteira Porque eu fui fugir de um helicóptero Olhando pra trás Na hora que eu fui voltar, me dei mal Opa, peraí, peraí, vamos ver aqui, vamos ver aqui Ih, pegou o cover Pegou o cover Isso é coisa boa, não é o bicho Eu vou cair fora daqui, velho Esse aqui, peraí, não, vamos tentar, vamos tentar Tem que ter um pouquinho de fé Tem que ter um pouquinho de fé, vamos ver Peraí Ou esse cara veio Acho que o cara veio comprar roupa Ai, mano, esses caras que eu não venho comprar roupa Putz grita Aí, tá vindo chegado lá na frente lá Tá chegando aí Ah, desgrama Ele foi pra toda a canta Cara, tá todo mundo de carro hoje, né? Mas ninguém tá a pé, cara Muita gente falou pra poder usar o passivo, tá ligado? Poxa Muita gente falou pra poder usar o passivo Pra poder fazer o cara na drifter Sem perder o carro, tá ligado? Mas é aquela parada, mano É um teste de... É um teste social, tá ligado? Assim que eu tô fazendo aqui Pra poder ver se a galera vai reagir ruim Vai reagir bom, tá ligado? Prende Buzina de palhaço Pra chegar amigável Boa Caramba, que vem? Ó É o primeiro Obrigado, velho Caraca, mano Eu gosto das pessoas botam fé em mim Isso é muito legal, velho Só que tem que... Só que é o seguinte, né? Tem que dar certo Se você usar o NPC Ficar atrapalhando a gente, né? Quando os NPC Rostam com a gente É fogo, velho Ó Quase que Quase que deu ruim aqui, cara Rapaz Isso é tudo culpa Do vero turismo, hein, pessoal? Tô no vero turismo aqui Massivamente Pra treinar É pra trazer uma gameplay Baneira pra vocês Só que, cara Na que você pega o GTA Assim pra começar A treinar Ficar difícil Ó 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 O que eu vou entrar na curva Atrapalha Ah, vamos lá Faz parte, né, mano? Faz parte Faz parte Deve ter treinado um pouquinho antes também Mas isso aqui vai ser meu treino Vai ser na sessão mesmo Esse doido aqui Vamos ver o carinha da frente aqui Eu tô achando que tava tentando Escarcarra Cabo de passivar Peraí, mano Você não viu que eu parei Peraí, mano Pô É uma vítima É uma vítima É uma vítima É miserável mesmo Explodiu o carro, véi Ah, véi Podia ter ficado só de boa, mano Só podia ter só ficado na morte Que não dava nada, véi Mas não O cara preferiu detonar meu carro Não Calma aí, galera Ele percebeu que eu fiquei buzinando Não queria fazer nada de mal com o maluco Ó lá, véi O carro do Han Tá todo destruído ali, véi Ó lá Ah, qual é? Eu pensei lá Caraca, mano Essas miras nos policiais Me matam, véi Ah, brincade Pelo menos matei um infeliz Galo cego mesmo Pronto Vai pro chão Rapaz, do nada Comecei a ter umas filhas de espinho Bicho Sei lá Ó, chegou o próximo ali Chegou o próximo ali Ó, o cara foi amigável Correspondeu a minha buzinadinha Vamos ver se ele vem na brotheragem aqui Será que vem? Será que vem? Vamos ver se vem Tá vindo Vamos ver se vai vir de boa Ah, ser marido No analista Olha os grama Deixa eu mandar mensagem Deixa eu ver Ah, ele quer fazer um carmit Vamos fazer um carmit curto aqui Com ele Vamos fazer um machismo Mas ele aqui Cara se sentir importante Né Vamos lá Vamos lá Curte só o meu carro aí Olha que top Curte aí Veloz Furiosa Top hein Parabéns Vem de caramba Com o Titio Butui Bora lá Moral Bom, ele vai sacar Vamos fazer o drift aqui Vamos fazer o drift aqui Enquanto o cara está atrás da gente Vai aquele Quer entrar no carro com a gente Depois dessa Né Mano, cara Enrolado Bichão O bicho não vem não Aí falou Tá de boa O que importa É que o cara Foi gente fina Foi tranquilas Fez valeu Divido bom Divido legal Brincadeira Fila de uma égua O cara estava passivado Na Los Santos Custos Eu confiei no cara E não ia fazer nada O cara me vem e destrói O meu carro Sem motivo algum Bichão Tá lascado na minha mão Não queria nada contigo Só tava rebaixando Meu carrinho na boa Olha que miserável Vai comer lixo Agora Vai ver só Puta Vé Batida A forcar de coqueiro E além de tudo Então Eu não tenho uma organização Pra poder vir Me matar Escondido Cara Bicho covarde Assim Ah não Na moral Toma Manipassivo Tu dá conta Oi Mas nem o culto O cara dá conta De ser inteligente Mano O cara é muito burro Véi Aí galera Tô aqui Esperando Esse maluco Aqui já tem um tempão E o príncipe Não sai de lá de dentro Que vai ficar bonito Tô aqui só esperando Vamos ver se o cara Dá uma resposta Aí pra gente Né Se vai Vai valer a pena Ou não fazer Uma carolinha drift Com a gente Que vai pelo menos Vai passear bonitinho Né Nos treino Olha Acabou de sair Ó lá Deve ter nem ideia Que eu tô aqui fora Ele que abriu Abri o mapa direito Pra ele Vamos lá Não passeio Bintão Bora Não passeio Bintão Bora Não passeio Bora lá Ô louco Prefiro pegar Porcaria Um asterope Do que vim Com o brother Aqui de Banshee Véi Ó Bora tentar Aqui o RPG Na veia Que Apesar de estar Passivo Vai fazer Tá Porque o meu irmão Explodir carro Pegar carro de volta Aqui nessa sessão É um saco Viu Eu vou falar Pra você Ixi O cara tá de opressor Pense se o cara Tava tretando Tava nada Né Bora Bora fião Roleza em drift Bora fião No bom Tamanho da rua Vamos lá pro próximo Lá na frente Lá Vamos ver se ele vai vir Na moral Ah é o cara Do asterope Deixa pra lá Ah não Véio Para mano Para Não quis nada Contigo Você viu Você viu Que eu não quis nada Contigo Não tô fugindo Tô nada Só não quero nada Mas não Tá poxa Bicho Como é que Tancorou Esse carro Desse jeito Ô frebo Vai vir não Brother Rapaz Eu acho que ele tá pensando Hein Eu acho que ele ficou Chate Ele ficou Ele deve até pensar Que eu tô com o coração Partido Tá ligado Pô Eu não vou dar o vácuo No cara não Eu vou com ele lá Pra poder dar uma chance Toque aí brother Eu tô de olho em você ainda Ô meu Deus do céu Quer que eu manobre o carro Pra você Eu não fico brabo Quando é que não vem comigo Não Eu fico brabo Quando é que não consegue Manobrar o carro Pra entrar numa porta Daquela ali Meu Deus do céu Ô difícil Olha só Quem tava As ucrina Da vida do outro lá Era o trapaceiro Ah Tem mais que tomar na bunda mesmo Viu Bom galera Tá muito difícil Conseguir mais gente Pra poder conseguir Dar carona drift Né Não tem muito tempo Pra poder gravar Mas enfim É isso aí galera Espero que você tenha gostado Bastante né Espero que a gente também Consiga dar mais Carona pra galera Aí Essa edição Que foi difícil Mas foi treta demais Cara Foi treta demais Mas é isso aí galera Espero que você tenha gostado Já deixa o seu like aí Vamos lá contando Que venha mais carona drift Tem mais pessoas solidárias Aí pra poder fazer um driftzinho Até que eu morri pouco Nessa sessão também Se for para pensar Não foi tão perdido assim não Eita bexiga Corpo me vi Valeu galera Muito obrigado E até a próxima É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti